Música Música Aleluia, aleluia, frutos e flores juntos vai, a glória do Senhor e Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O céu tem batalhão, em turma é pressão, tem reserviço do meu bem. O céu tem batalhão, em turma é pressão, tem reserviço do meu bem. O céu tem batalhão, em turma é pressão.